Vingadora As que comandam vão no tra, 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 Pra mim É a vingadora no comando Vai Paredão zangado Grave tá batendo Médio tá no talo Corneta tá doendo Ele tá zangado Tá querendo falar Já tá todo armado Tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Tra-tra-tra-tra A vingadora vai no tra-tra-tra-tra Tra-tra-tra-tra-tra-tra O violino vai no tra-tra-tra-tra As que comandam vão no tra-tra Acelerou Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Meu paredão já tá no tra-tra Vou ensinar assim Tra-tra-tra-tra-tra As que comandam vão no tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Minhas dalminhas vão no trá As que comandam vão no trá Eu vou acelerar As que comandam vão no trá Sinta o solo do poder Pega a metralhadora Pega a metralhadora As que comandam vão no trá Trá